Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do Aerolula. É, meu amigo, o Lula, vocês sabem, é lógico, né? Tá querendo viajar muito, passear no mundo todo, a Janja, adora dar aquela esbanjada no exterior, viajando pra um monte de lugares aí, né? E daí eles resolveram trocar o avião, porque afinal esse avião que eles estão usando é um avião muito sofrível, é só um 737, pô, onde já se viu, né? Um avião que normalmente voam, o quê? 200 pessoas, né? Mas pro Lula é muito pouco, né? O espaço ali, não cabe nenhuma banheira de hidromassagem no avião, não dá pra ter uma piscininha, né? Enfim, é uma coisa muito primária, né? Então eles querem um avião mais luxuoso. E olha só, estão querendo pegar avião luxuoso dos sheiks da Arábia Saudita pra atender a vontade de esbanjar do Lula, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente aqui no Ancapsubot, né? Lá no Twitter, marcando com o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugere as notícias lá, mas vocês sabem, eu tô sem o meu sistema, eu ainda não consigo registrar aqui quem sugeriu o quê, mas vou resolver isso, tá? Dia 14 de setembro, agora eu tô voltando pro Brasil, vou trabalhar nisso daí, eu espero que até o final de setembro eu já esteja com esse sistema funcionando novamente lá no Rio, né? De qualquer forma, agradeço a todo mundo e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Aero Lula ostentação, é isso daí, meu amigo. A Fábio vai comprar, vai gastar uma grana, que não é barato esse tipo de coisa, pra comprar um Airbus 319, um avião enorme, com muito luxo, pra fazer todos aqueles esquemas de poder viajar pelo mundo todo, passeando pra tudo quanto é lado. O curioso dessa história é que o Lula é um cara que se diz o pai dos pobres, né? Não, eu sou o pai dos pobres, eu não tenho problema em ser pobre, não sei o que lá, que diabo de pobre é esse que exige avião mais luxuoso pra viajar, porque precisa de mais luxo, precisa de mais conforto na viagem e coisa e tal. Meu amigo, que história é essa? Pega um avião de carreira e pronto, e tá mais do que bom. Que história é essa de ter um avião enorme, luxuoso, coisa de chic, shakes, né? Mas, enfim, vocês sabem, né? O propósito do Lula é se vingar do povo brasileiro, ele quer fazer o povo brasileiro pagar por tudo que fez contra ele, né? Porque ele roubou o povo brasileiro, roubou, teve corrupção, foi preso, mas ele não aceita isso, então ele acha que a culpa é do brasileiro e ele quer fazer o pessoal pagar por isso. Quem acha que o Lula tá fazendo alguma coisa errada, que ele não entende de economia, não, ele tá fazendo certinho, ele sabe muito bem que tá quebrando o país, fazendo essa gastança governamental absurda, tamo emburacando economia estilo Argentina aqui no Brasil, então não tem problema nenhum, o Lula sabe muito bem o que tá acontecendo, o que ele quer é isso mesmo, ele quer é punir o povo brasileiro por isso. Quem mandou ir contra o Lula, quem mandou pedir a cabeça do Lula, pedir a prisão do Lula, ele agora vai fazer você pagar caro por isso, né? E uma das coisas que eles estão fazendo é justamente que ele tem uma, ele quer comprar um avião, fazer o aerolula, pra poder fazer voos sem escala, podem ir, olha só, fazer voos longos sem escala, mais conforto pra esbanja, mais conforto pro Lula, enfim, é galera que, coisa de gente pobre, né? Lula é pobre, vocês sabem, gente do povo, tá acostumado a viajar sem escala daqui pro Japão, é impressionante isso, não é mesmo? E o pior, você sabe quem paga esse avião no final das contas, né? Pois é. Então, pra tentar contornar essas... pra tentar chegar num avião que dê pra comprar, a aeronáutica passou a cogitar aviões de luxo, usados por sheiks multimilionários do Oriente. Olha só, repara como é que o Lula, ele gosta de ditadores, não apenas porque ele ama todos eles, se alinha a todos os ditadores do mundo, como também ele quer imitar os ditadores lá da Arábia Saudita e dos sheiks multimilionários ali no Oriente Médio, né? Vocês sabem, ali no Oriente Médio, é cheio de ditaduras teocráticas bastante graves, né? A Arábia Saudita, por exemplo, é uma ditadura terrível, uma das poucas monarquias absolutistas do mundo, né? O sheik lá, ele manda e desmanda, e meu amigo falou contra ele, vai preso e coisa e tal, é um absurdo realmente isso daí. Mas enfim, esse é o modelo do Lula. Olha só, no final das contas, a ideia é comprar um seminovo que tenha lá suíte, sala de reuniões e coisa e tal, conforto de alto nível. Ainda assim, a aquisição deve custar caro ao bolso do contribuinte. É, meu amigo, vai se preparando aí pra pagar mais imposto, porque no final das contas é você que vai ter que bancar essa brincadeira, né? Afinal, é isso daí. O Lula quer te sacanear. E pelo visto ele vai conseguir sacanear todos nós, né? Com muita vontade. O que eu fico chateado com isso é o que eu falo pra vocês. Eu já esperava que o pessoal da esquerda votasse no Lula. Não tem jeito, sempre votariam. Agora, a galera da isentosfera, Arminio Fraga, Henrique Meirelles, pessoal do MBL, essa galera da isentosfera que resolveu apostar que o Lula seria... Ah, não, o Lula vai ser um democrata. Ele vai vir pra voltar. Ele vai ser um moderado. Vai chegar no Brasil moderado e coisa e tal. Repara como está todo mundo calado agora. Arminio Fraga não fala mais nada. Henrique Meirelles desejou boa sorte. Também não fala mais nada. Todo mundo quieto. O MBL deixou de existir. Ainda existe o MBL ainda. Nem sei se existe esse troço. Enfim, esse pessoal todo aí no final das contas jogou a gente nesse buraco porque não gostava de Bolsonaro. E agora, meu amigo, sumiu. Por quê? Cadê o Lula democrata? Cadê a cartinha da democracia? Alguém lembrou o Lula dela? Não, o Lula não está nem aí. O Lula só quer sacanear você. Me sacanear, sacanear todos os brasileiros para se vingar do que aconteceu com ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.